O Senhor em nossa força, o rei se alega. O Senhor em nossa força, o rei se alega. O Senhor em nossa força, o rei se alega. Quando exulta de alegria em vosso auxílio. O que sonhou o seu coração lhe concedeste. Não recusastes os pedidos de seus lábios. O Senhor em nossa força, o rei se alega. O Senhor em nossa força, o rei se alega.